Volta-te a hoje, vida divina Para eu tornar a ver Aquela vida querida Que nunca sobreviveu Aquela vida querida Que nunca sobreviveu Voltou de novo Quem era? É tão tempo que saudade Volta com alguém É tão tempo que saudade Volta sempre na primavera Só não volta na cidade Volta sempre na primavera Só não volta na cidade O tempo vai passando E a gente vai se iludindo O tempo vai se iludindo E a gente 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 vai se iludindo O tempo, o fim, a gente é que vai passando Na vida, o tempo, o fim, a gente é que vai passando